Eu venho da roça Tem jeito bruto, me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não é caminhão Eu sou raqueiro e boto o boi no chão E quando eu boto a cem e vou pro caminhão Ela sabe e quer fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tacuando a bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tacuando a bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer Eu venho da roça, tenho uma bala grossa Mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto, me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não é caminhão Eu sou raqueiro e boto o boi no chão E quando eu boto a cem e vou pro caminhão Ela sabe e quer fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tacuando a bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tacuando a bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer Alô minha galera de Bahia E são vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro Jair Eu sou o Angelinho da Angelins Borras Tamo junto hein